Olá, estou passando aqui para dizer a vocês que nesse mês de agosto a psicologia está completando 60 anos desde que regulamentada como ciência e profissão no Brasil. São seis décadas de uma história de transformações e de construção de uma psicologia cada vez mais comprometida com o cuidado integral e a promoção da dignidade humana. E para celebrar essa importante trajetória, o Conselho Federal de Psicologia promove no dia 12 de agosto, próxima sexta-feira, uma cerimônia que vai unir memória e arte para recontar o percurso da psicologia brasileira. Cada um de vocês está convidado para esse momento de celebração e de reconhecimento às psicólogas e psicólogos que, coletivamente, constroem a nossa profissão.